Olá, pretendo desenvolver uma pesquisa com o tema Norma Padrão e Variedades Linguísticas no Ensino de Língua Portuguesa, um estudo voltado para os materiais de apoio do Currículo do Estado de São Paulo. O objetivo principal dessa pesquisa é analisar os procedimentos abordados por esses materiais de apoio em relação ao ensino da Norma Padrão e o trabalho com as variedades linguísticas em diferentes situações de uso da língua. Será feita uma comparação com o enfoque abordado pelos materiais do PNLD, Programa Nacional do Livro Didático. Para a realização dessa pesquisa, alguns questionamentos são importantes. O primeiro questionamento é, um aluno de nono ano teria condições de aprender de modo satisfatório a Norma Padrão da Língua Portuguesa e utilizá-la em diversos textos, em diversas situações de uso. Esse mesmo aluno saberia usar conceitos, relacioná-los, aplicá-los nessas situações de uso com base nos procedimentos abordados por esses materiais de apoio? E os livros didáticos, como eles têm colaborado nesse trabalho com o currículo do Estado de São Paulo? É o que pretendo desenvolver nessa pesquisa. É isso.